Em Manaus, muitas crianças estão aprendendo o destino correto do lixo. Latas, papéis, vidro, tudo no lugar certo para ser reaproveitado. A iniciativa faz parte do plano de gestão de resíduos sólidos da cidade. Desde o início do mês, o estado ou município que busca recursos federais para a gestão do lixo deve elaborar esse plano. Quem não tiver, não poderá solicitar o repasse de verbas para limpeza urbana. Papel, plástico, ídolo e metal, pode ser deixado lá no fundo do quintal. Esses são os garis da alegria. O grupo leva às escolas da Rede Pública de Manaus informações sobre reciclagem e coleta seletiva do lixo. Tudo sempre com muita diversão. E as crianças aprendem logo cedo como separar o lixo. Plástico, metal, papel e vidro, tudo no lugar certo para ser reaproveitado. Nós não devemos jogar lixo na rua. Eu aprendi a reciclar os lixos, saber que cada um tem o seu lugar de colocar. O projeto é da Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos de Manaus. Até agora, 296 escolas já receberam as palestras de conscientização ambiental. A previsão é visitar todas as 496 escolas. A ideia de trazer essa informação para as crianças é justamente pela formação que eles têm. De ainda não terem os vícios que muitos adultos já têm, que nós, adolescentes jovens, já temos. Então, criar essa consciência ecologicamente correta desde cedo, para que elas cresçam e sejam multiplicadoras de informação. Além das crianças, a população também é incentivada a ter novos hábitos na destinação do lixo. Em Manaus, já existem 11 pontos de entrega voluntária. A ideia é receber e separar o material que pode ser reaproveitado. Todo posto conta com um representante de uma associação de catadores. Dentro do lixão, a gente vivia com todo o inseto lá do urubu, essas coisas. Agora melhorou, porque você não trabalha dentro do lixão. Mas aí, então, a coleta seletiva veio beneficiar a gente sobre os PEV e o material. Porque, poxa, a população jogava esse material tudo dentro do lixão, entendeu? Agora é reaproveitado o material para a gente. A prefeitura faz o apoio do transporte, o logístico, leva aos núcleos de catadores. Lá eles fazem uma separação do material e revende para os terceirizados e empresas. Esses projetos fazem parte do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da cidade de Manaus. O objetivo desse plano é, principalmente, você ter a universalização dos serviços de limpeza, você ter eficiência na prestação desses serviços e, principalmente, você tratar da gestão de resíduos com responsabilidade, você dividir responsabilidade. O plano é uma exigência da Lei de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas, até agora, segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 10% dos municípios concluíram os projetos. Os planos de resíduos e a política não tratam só de resíduos sólidos urbanos. Ela trata também dos resíduos industriais, resíduos da mineração, os resíduos da construção civil, resíduos de portos, aeroportos e fronteiras. Todos os resíduos naquele município. Então, o município tem que ter um plano dizendo sobre a gestão integrada desses resíduos. E, a partir deste mês, estados e municípios precisam estar em dia com essa exigência e ter o plano de gestão de resíduos sólidos pronto para receberem recursos do governo federal para ações nessa área. Quem já tinha algum convênio, contrato de repasse com a União de Resíduos Sólidos, até 2 de agosto, mantém como está e vai continuar recebendo os recursos. A regra muda para quem queira acessar recursos da União a partir do dia 3 de agosto. Então, a partir de 3 de agosto, municípios e estados que queiram acessar recursos da União para resíduos sólidos, eles vão ter que apresentar os seus planos para acessar esse recurso. No site do Ministério do Meio Ambiente, existe um manual com orientações sobre como elaborar os planos. Tem também um curso à distância para orientar os gestores municipais. Então, a partir de 3 de agosto, municípios e estados queiram acessar recursos da União a partir da União a partir do dia 3 de agosto. Então, a partir de 3 de agosto, municípios e estados queiram acessar recursos da União a partir do dia 3 de agosto.